Estamos de volta conversando sobre microcefalia e a doutora Juliana estava explicando que a microcefalia é consequência de várias doenças infecciosas. Sim, infecciosas e não infecciosas. E acho importante a gente lembrar que a maioria delas são situações que podem ser prevenidas. No caso das condições não infecciosas, gostaria de chamar a atenção novamente ao abuso de álcool durante a gestação, ao uso de alguns medicamentos como anticonvulsivantes. Então, acho muito importante qualquer gestante fazer adequadamente o acompanhamento pré-natal justamente para o médico ginecologista obstetra tentar identificar quais são possíveis contextos clínicos que podem aumentar o risco dessa mãe evoluir para algum quadro de malformação congênita do seu bebê e também porque o ginecologista vai fazer o rastreio de várias outras doenças infecciosas que podem ser prevenidas e que também tem um impacto não só de microcefalia, mas de várias outras malformações nos bebês. Por exemplo, a rubéola, a gente fala muito pouco disso hoje, mas é uma doença facilmente transmissível e facilmente prevenível também através de vacina. Também é uma doença viral que é transmitida de pessoa a pessoa por saliva, gotículas e que é possível de ser vacinada com uma eficácia muito alta de proteção. Normalmente a gestante vacina logo no início da gestação. Na verdade a rubéola deve ser vacinada antes da mulher engravidar, porque uma vez que a vacina é feita de vírus vivo atenuado, ou seja, não é um vírus morto ou um pedacinho do vírus, ela poderia na teoria desenvolver uma forma branda da doença que é desaconselhável. Então o ideal é a mulher se vacinar para a rubéola antes de engravidar. Não só a mulher, mas os homens também devem ser vacinados com o objetivo de não adoecerem e não transmitirem a rubéola para as mulheres gestantes que são do seu convívio. Então talvez para a realidade de Minas Gerais, onde a associação com o zega vírus não foi confirmada, talvez para a nossa realidade não seja o caso de dizer para as mulheres para deixarem de engravidar. Mas para se protegerem de várias outras doenças antes de engravidar então, tem outra que além da rubéola que precisa desse cuidado? Sim, por exemplo a toxoplasmose, que é uma doença que as pessoas já ouviram falar mais. É a do gato, né? O coitado do gato acaba sendo o grande vilão e ele é o menor, vamos dizer assim, é uma das formas mais difíceis de se adquirir toxoplasmose. A maneira mais fácil de a pessoa acabar tendo contato com o parasita da toxoplasmose é via alimentar. Especialmente consumo de carnes mal processadas, cruas ou então de verduras e frutas mal higienizadas. Pois os ovinhos desse parasita podem estar no alimento mal higienizado, especialmente nas verduras e nas frutas. E como é que o gato entra nessa história? Fala que grávida não pode chegar perto de gato. O gato, ele durante a fase aguda da toxoplasmose, é o momento em que ele é transmissor pelas fezes. Então, não durante toda a sua vida, apenas no momento em que ele também está doente. E com isso, se a gestante tem um gato que sai de casa, que vai passear, e por isso inclusive é orientado que as pessoas que têm gato em casas, que deixem os gatos realmente restritos, que não deixem fazer esses passeios, até para evitarem contato com outros animais e adquirirem outras doenças e trazer para casa, além do risco de atropelamento, enfim. Mas esse gato, durante a eliminação de fezes, ele pode eliminar esses ovos. E aí a gestante, se tocar, por exemplo, com a mão essas fezes, ela pode acabar depois ingerindo os ovinhos do toxoplasma e acabar se infectando. Mas se ela usa a pazinha de lixo, por exemplo, para retirar essas fezes, esse risco também reduz muito. Então, você vê que não é o maior risco de transmissão o fato de ter contato com animais. É muito mais relevante a ingestão alimentar. É. E a toxoplasmose também leva a microcefalia? Também pode levar a microcefalia e várias outras malformações também. E a toxoplasmose também é uma doença prevenível, caso a mulher faça avaliação inicial à gestação e veja que nunca teve contato com parasita, isso é possível de se detectar através de exame de sangue, durante o exame pré-natal, ela vai ter orientações a ter cuidados com alimentação, fora de casa, higiene das verduras e frutas. Ao contrário da rubéola, não tem vacina? Ao contrário da rubéola, não. Vai ser só cuidado? Não. E a mulher que já teve toxoplasmose, se é identificada ao início do exame pré-natal, que ela já teve contato com esse parasita, ela se considera imunizada e não tem risco de desenvolver para o bebê. Uma vez eu entrevistei um médico infectologista e era uma reportagem sobre cuidado com criança que brinca na pracinha e tal. E aí ele falou que se dependesse da opinião dele, todas as meninas, por causa da possibilidade de serem gestantes um dia, todas as meninas iriam brincar nas areias de pracinhas, de parquinho, para logo tomar contato com toxoplasmose, para criarem a defesa para quando forem gestantes estarem protegidas. Faz sentido isso? Mais ou menos, na verdade. Porque a toxoplasmose, apesar de parecer bastante inocua, inofensiva, ela mesmo em pessoas saudáveis pode desenvolver uma alteração ocular. Então pode fazer uma nova agudização, ou seja, uma reativação da doença na retina, e isso pode levar a deficiências visuais. Então, não sei se dá para a gente recomendar isso de maneira tão tranquila. Isso parece com aquela ideia de vamos pegar a criança e vamos colocar para pegar a catapora com o vizinho? Exato. E quanto mais defesa imunológica você tiver, melhor. Isso tanto não é verdade que hoje a vacina para varicela entrou no calendário vacinal, e justamente para tentar prevenir esses meninos de terem a doença. Porque apesar de parecer inócuo ter catapora, muitas crianças evoluem para formas graves, com pneumonite, uma inflamação grave pulmonar, disseminação para o sistema nervoso central. E também pode, a pessoa que já teve varicela, catapora, pode desenvolver uma reativação da doença na fase, em geral na fase adulta, que é o herpes zóster, que é muito doloroso e pode deixar algumas complicações também aí. Então, não é tão interessante assim, não é tão tranquilo assim expor todo mundo a varicela. Mas, Helena, uma das maiores conquistas da medicina, sempre que a gente fala do avanço da medicina, a gente fala das vacinas, né? Mas, de repente, uma nova onda infecciosa pega a gente e dá um surto como esse aí de microcefalia. A gente não consegue muito se defender desses bichinhos invisíveis, não é? Esses bichinhos invisíveis estão presentes no universo há muitos milhões de anos antes da gente. Então, eles vão se adaptando a sobreviver. Nós estamos no planeta há poucos milênios, e eles estão há muitos bilhões de anos. Então, eles vão sofrendo mutações, tanto as bactérias quanto o vírus vão se adaptando ao longo dos anos e vão sofrendo mutações que os tornam mais viáveis, mais adaptáveis à sobrevivência. Então, eventualmente, nós vamos nos deparar com algumas surpresas infectológicas ao longo do tempo, apesar de todos os esforços serem feitos. Tem uma hipótese de que esse zika vírus que está causando microcefalia tenha vindo na época da Copa. Então, assim, ainda tem essa migração, né? É, a gente não consegue confirmar, mas essa é uma hipótese. É claro que uma vez que o mundo hoje é globalizado, então as pessoas circulam pelo mundo todo de maneira muito fácil. Antes, né, até muito pouco tempo atrás, era difícil viajar para o exterior, as pessoas não tinham tanto recurso financeiro. Hoje, as viagens são mais baratas e a gente tem contato muito fácil com pessoas estrangeiras que vêm nos visitar e também nós que vamos para outros lugares. Então, a medicina de viagem hoje tem sido uma especialidade bastante crescente, justamente para orientar esses viajantes no que fazer do ponto de vista vacinal e comportamental durante a sua estadia em um país estrangeiro para tentar prevenir essas doenças infecciosas. Então, parece, pelo que você está falando de forma geral, bons hábitos, né? Como lavar as mãos e higienizar os alimentos e vacina. É o que a gente pode fazer para se defender desses tipos de surdo. Sim, sem dúvida. Comportamentos, por exemplo, de se você vai para algum lugar que tem uma má qualidade de água, evitar, a gente orienta, né, assim, consumo de água mineral, porque é uma água mais segura, evitar tomar algum líquido com gelo, que a gente não sabe a procedência dessa água do gelo. E, claro, os bons hábitos de escolher bons lugares para se alimentar, se prevenir antes de, em relação a vacinas para locais que existem, que tem, né, alguns surtos específicos, bactérias e vírus diferentes do que a gente tem no Brasil. Às vezes, usar alguns medicamentos preventivos, enfim, tem várias coisas que os médicos de viagem, hoje, inclusive, a Prefeitura de Belo Horizonte tem um serviço de medicina de viagem, que é gratuito, isso pode ser acessado por qualquer cidadão, né, de Belo Horizonte, e ele pode ser orientado ao que fazer e como se prevenir. Agora, Juliana, para terminar, o Nordeste é um destino turístico no verão, né, haveria uma recomendação, seria prudente evitar ir ao Nordeste, ou isso seria necessário ou bom para gestantes, por exemplo? Eu acho que mais, vamos dizer assim, mais importante que isso, eu acho que é a prevenção de quem pode se expor. Então, eu acho que, assim, lembrar que as gestantes podem e devem usar repelentes, elas devem cobrir as partes expostas, acompanhar no pré-natal, e acho que recomendar não viajar, vou deixar para a decisão individual de cada um, eu acho que caso optem por viajar, realmente se protejam e usem repelente. Tá bom. Juliana, muito obrigada pela entrevista. É um prazer. Ótimo dia para você. Obrigada. Para você uma boa sexta-feira, bom fim de semana e até segunda. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho